Com as raízes comprometidas e parte da base oca, a árvore não resistiu. Além da saúde, a poda que deixa os galhos mais de um lado que de outro, também favorece a queda. Em Goiânia, basta ventos um pouco mais fortes para que muitas venham abaixo, inclusive no mesmo bairro ou rua. Por isso, é importante a diversificação de espécies. É importante diversificar porque as doenças atacam algumas espécies e outras não. Existem brocas que atacam só a monguba, existem fungos que atacam só algumas espécies. Só nesta semana, a prefeitura cortou e podou mais de 30 árvores. Desde setembro, a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, passou a oferecer no site www.goiania.gov.br a solicitação online da retirada delas. Isso para evitar que a população precise ir até uma das agências. Mas é importante fazer o pedido o quanto antes. Quando uma árvore é cortada, outra muda, já grande, tem que ser colocada no lugar. É importante que a gente mantenha viveiros da própria prefeitura. As cidades todas precisam ter viveiros próprios, né? Para manter a arborização urbana, para manter os parques, manter as praças arborizadas. E que isso seja... Para você desenvolver uma muda demora dois anos, às vezes três. Para você fazer uma muda de dois metros, que possa ser plantada aqui e tenha mais possibilidade de sobreviver. Além dos ventos fortes, com a última chuva, o que fez este engazeiro cair foram os cupins e também a presença de fungos nas raízes. Mas é importante que a cidade tenha um plano diretor de arborização para evitar que situações assim, diferente desta que está em uma praça, aconteça nas ruas. Isso para que as pessoas saibam que ao escolher uma muda, é importante ter noção de como e o local adequado para plantar, para que não tenha esse tipo de prejuízo. Existem árvores que funcionam, que servem para alguns locais, outros não. O flamboyant mesmo não pode ser plantado em calçadas ou em ilhas de avenidas, porque ele tem... As raízes são aéreas, elas saem assim, elas saltam para fora da calçada. Então elas destroem a calçada, elas invadem o asfalto e elas prejudicam o piso, a pavimentação da cidade. Sete copas, por exemplo, é uma árvore boa de sombra, porém tem crescimento rápido e a madeira é mais mole, o que favorece a queda de galhos. A cibipiruna, aquela de folhinhas bem pequenas que fazem muita sujeira, não deve ser plantada perto de fiação. Longe de onde passam os carros, as árvores frutíferas são extremamente necessárias na cidade para oferecer alimento para a população e animais. Aliás, aqui temos um exemplo de galhos que são base firme, até para um sobrado de João de Barro, que curte tranquilo o abrigo da chuva.